Promessa é dívida, certo? Se promessa é dívida, dá aquela velha aliviada, né? Só uma pisadinha, uma voltadinha, você é louco aí, mano, aí é... Mano, essa pinça aqui é muito boa pra aliviar, do outro lado é um pouquinho mais dura, mas essa aqui é top, hein? Só um pouquinho pega mesmo, né? Mano, essa moto aqui é boa demais pra dar grau, véi. Cê é louco, essa moto aqui é boa, hein? Depois também colocar o eliminador vai ficar melhor, assim a rabeta pega muito fácil no chão, tá ligado? Aí não é nem só questão de zoar a placa, é questão que, sei lá, eu fico meio com medo de quebrar a rabeta da moto. É isso, rapazela, chega por hoje, né? Amanhã é dia de treinar uns graus, hoje é só uma brincadeirinha. Tamo junto, deixa muito like, inscreve no canal, valeu e fui! Fifi, boa pra nós, tem logo dois rocãzão aqui vindo aí, ó. Metendo um miguezinho na sacolinha. Mano, minha placa tava toda amassada agora, acabei de desamassar a placa. Eu também nem paro nesses faróis aqui, ó, só vou parar porque os rocãs param aqui do lado. Aí querendo ou não, você tomar em quadro... De boa, e também não vou ser roubado aqui, né? Mas, mano, a placa tava, tipo assim, torta. Nem a rocã, né? É... patrulha, né? Chama. Que rocã mesmo usa o braçal da rocã. É, acho que rocã só anda de meiota. Tiger... Agora tem umas F800 da rocã, umas F800 das novas, F850, né? E tem também... Putz, esqueci o nome, mano. Mas é isso. Nossa, o cara deu uma fitada agora aqui, mas... Nada consta, né, papai? Fala o que é que é moeado essa região aqui, filho. Moeado! Até comecei a gravar, que eu falei, vai que... Né? Mas, enfim, brava, rapaziada, chegamos, mano. Pô! Deu ruim com a CBR 1000, hein, mano? Eu corto o cabelo ali pra baixo, outro dia os cara falaram que... Os moleque tava no ponto de ônibus. Ó! Parece, eu nunca vi, mano. Beleza? Ah, não, mas essa dessa eu nunca vi. Olha que eu já fui na Honda. Que moto que é essa aí? Que moto que é essa? Oi? Qual moto que é essa aí? Essa é a RBF 1200 da Honda. É 1200? Ah, não, meu, eu fui lá na Honda lá esse dia, não vi essa moto lá. É... Na verdade, ela não tá trazendo mais pro Brasil. Ah, entendi. Ela veio que ano? Ano passado? Oi? Ela veio ano passado? Eu veio ano passado. Ah, valeu, é nóis! Caramba, 1200. É FVF 1200, sei lá, não entendi direito o nome, mas é 1200. Nunca vi, mano. Nunca vi. A primeira moto que eu vejo desse modelo. Enfim, rapaziada, é isso aí, mano. Esse barulho é gostoso, né? Ah! Eu sou fã desse barulho aqui, meu. Pra mim, essa moto aqui, o que ela me ganha é esse barulhinho. Gostoso, mano. Falou, meu amigo. Valeu. Isso aqui ele ia mandar logo um grauzão agora. Já pensou? Tiozão mandou um grau. Eu não quero ser assim. Tiozinho. Ah, da hora o barulhinho do som. Ah! Nossa! Dá uma raspadão ainda. Moleque vai ficar como? Nossa senhora! Tiozão é doido! É, FVF. E é isso aí, mano. O bagulho é isso aí. Tem que ser feliz, tem que trocar ideia. Todo mundo brisando barulho da ro-ro, mano. Mano, barulhinho da Hornet não tem pra ninguém, é, motoco? Eu vou passar pra você aqui, que eu não gosto de ficar aqui. Vai lá, vai lá, vai lá, suzuqueiro. Vai logo. Antes que eu te atrapalhe. Brincadeira. Oba! Nossa, um monte de viatura ali na frente. Mais uma aqui da Civil. Olha se comportar, dona. Se comporta. Se comporta. Que o bagulho é louco e o processo é rápido, fio. Nesse caso aí... Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais. E é isso, minha rapaziada. Deixa muito like, se inscreve no canal. Não tomamos enquadro. Não deu nada. Vamos embora. O bagulho tá louco. Eu não vou pela faixa de busão ali com esse monte de viatura. E é isso. Valeu, fui. Grau, Fifi, boa pra nós. Logo dois rocãzão aqui, vindo aí, ó. Metendo um miguezinho na sacolinha. Mano, minha placa tava toda amassada agora. Acabei de desamassar a placa. Eu também nem paro nesses paróquias, ó. Só vou parar porque os rocãs pararam aqui do lado. Aí, querendo ou não, você tomar enquadro... De boa. E também não vou ser roubado aqui, né? Mas, mano, a placa tava, tipo assim, torta. Nem é rocã, né? É patrulha, né? Chama. Porque rocã, mesmo usa o braçal da rocã. É, acho que rocã só anda de meiota. Tiger. Agora tem umas F800 da rocã. As F800 das novas. F850, né? E tem também... Putz, esqueci o nome, mano. Mas é isso. Nossa, o cara deu uma fitada agora aqui, mas... Nada consta, né, papai? Fala o que é que é moeado essa região aqui, filho. Moeado. Até comecei a gravar que eu falei... Vai que... Né? Mas, enfim. Vra, rapaziada, chegamos, mano. Pô. Deu ruim com a CBR 1000, hein, mano? Eu corto o cabelo ali pra baixo. Outro dia os cara falaram que os moleque estavam no ponto de ônibus. Ó. Parece que eu nunca vi, mano. Beleza? Ah, não, mas essa é dessa aí eu nunca vi. Olha que eu já fui na Honda. Que moto que é essa aí? Que moto que é essa? Oi? Qual moto que é essa aí? Essa é a RBF 1200 da Honda. É 1200? Ah, não, mas eu fui lá na Honda lá esse dia, não vi essa moto lá. É, na verdade, ela não tá trazendo mais pro Brasil. Ah, entendi. Ela veio que ano? Ano passado? Ela veio ano passado? Ano passado. Ah, valeu, é nóis. Caramba, 1200, é FVF 1200, sei lá, não entendi direito o nome, mas é 1200. Nunca vi, mano. Nunca vi. É a primeira moto que eu vejo dessa, desse modelo. Enfim, rapaziada, é isso aí, mano. Esse barulho é gostoso, né? Ah, eu sou fã desse barulho aqui, meu. Pra mim, essa moto aqui, o que ela me ganha é esse barulhinho. Esse barulhinho é gostoso. Gostoso, mano. Falou, meu amigo. Valeu. Você queria mandar logo um grauzão agora, já pensou? Tiozão mandou um grau. Eu quero ser assim, ó, tiozinho. Ah, da hora o barulhinho do seu amor. Nossa, ainda. Dá uma raspadão ainda. Moleque vai ficar como? Nossa senhora, tu é doido. É, Fifi, é isso aí, mano. O bagulho é isso aí. Tem que ser feliz, tem que trocar ideia. Todo mundo tá precisando do barulho da ro-ro, mano. Mano, barulhinho da Hornet não tem pra ninguém, né, motoco? Eu vou passar pra você aqui, que eu não gosto de ficar aqui. Vai lá, vai lá, vai lá, suzuqueiro. Vai logo. Antes que eu te atrapalhe. Brincadeira. Oba! Nossa, um monte de viaturas ali na frente. Tinha mais uma aqui da Civil. Vai se comportar, dona. Se comporta. Se comporta que o bagulho é louco e o processo é rápido, fio. Nesse caso aí... Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais. E é isso, minha rapaziada. Deixa muito like, se inscreve no canal. Não tomamos enquadro. Não deu nada. Vambora. O bagulho tá louco. Eu não vou pela faixa de busão ali com esse monte de viatura. E é isso, valeu, fui. Tchau, 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 tchau.